Música Os interessados em se inscrever no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec podem fazer inscrição até o dia 16 deste mês. Ainda existem vagas disponíveis em várias áreas de atuação em várias regiões do país. Os candidatos interessados podem consultar essas vagas na internet. Elas são remanescentes do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Para concorrer, o candidato deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola particular, mas como bolsista integral. De Brasília, Leandro Alarcon. Música Música